Ministro, sou eu de novo. Em relação aos institutos federais, estão em greve há 90 dias. Eles começaram a greve em abril e em março o governo federal anunciou a criação dos 100 institutos federais. Se a gente não dá conta nem do que tem, como é que a gente cria 100 novos? Pergunta objetiva é se o governo fez algum estudo diagnóstico sobre necessidade de vagas de curso. Em cada uma das localidades que ele anunciou, se foi feito um levantamento objetivo do número de servidores que precisa, eu gostaria que essa comissão tivesse acesso a esse documento e a esse estudo. Agora eu quero falar da educação básica, porque o investimento que é feito em alunos superiores é infinitamente maior do que o aluno de educação básica. Educação básica é muito mais importante. Então eu queria saber se há realmente um plano efetivo da gente inverter essa curva. Se a gente pega 15 mil dólares ano, que comparado com outros países da OCDE no ensino superior está ok, está alinhado, mas 12 mil dólares que se é investido na educação básica no exterior e não os 3 mil que a gente investe aqui. E por último, ministro, vocês publicaram uma portaria falando de novos cursos EAD. Pergunto por que a qualidade do ensino também não se estende ao ensino presencial. O ENAD 22, o ensino à distância teve 40% de acerto em questões de formação específica contra 39% do presencial. Quer dizer, EAD teve nota melhor. Então se a preocupação é com a qualidade, por que a gente não proíbe cursos de ambas as modalidades nas universidades que são mal avaliadas? EAD. 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 A DEAD. Obrigado.